Em uma das primeiras classificações periódicas, os elementos químicos eram organizados em grupos D3, denominados tríades. Os elementos de cada tríade apresentam propriedades químicas semelhantes e a massa atômica do elemento central equivale aproximadamente à média aritmética das massas atômicas dos outros dois. Observe as tríades a seguir. Então, nós temos aqui três tríades e, com base nos critérios desta classificação, a letra X corresponde ao seguinte elemento químico. Bom, então a gente quer saber o X e a gente sabe que o elemento central, que no caso aqui é o X, é a média aritmética das massas atômicas dos outros dois. Então, nós temos aqui o enxofre, aqui em cima, e aqui embaixo o telúrio. Então, vamos lá. Na tabela periódica, nós temos o enxofre, onde a massa é 32. Então, eu vou anotar aqui, a massa é 32. E a do telúrio? A telúrio é o que está aqui embaixo, a massa é 127,5, tá? Olhando aqui a tabela periódica, eu estou vendo que entre os dois eu tenho o selênio, né? Inclusive, a gente tem até uma alternativa aqui que é o selênio, mas será que é mesmo? Então, vamos fazer essa média aritmética aqui dessas massas atômicas. Então, a gente vai ter o quê? que a massa do X vai ser 127,5 somado com 32, isso aqui dividido por 2, tá? Então, aqui a gente vai ter 159,5 dividido por 2, que é igual a 79,75, tá? Será que realmente é o selênio? Então, não sei se vocês estão vendo que a massa dele aqui é 79. Então, a letra C seria a alternativa correta. Mas como a gente já está macaco velho aqui de vestibular, vamos ver aqui a letra A, ó. Poderia ser o oxigênio? Pô, não pode porque o oxigênio, a massa dele é 16. Pô, não tem nada a ver com 79,75. Pode ser o elemento arsênio? Ó, o arsênio é 75, então está mais próximo do selênio, né? Então, aqui não pode ser, que é 75. Pode ser o polônio? O polônio está aqui embaixo, a massa dele é 209. Então, também não pode ser ele, tá? Então, é isso, galera. A letra C é a alternativa correta para essa questão.